Música Falta a peça desse coração No puzzle de armar Caquinhos de fragmentos De momentos desatentos não Há tempo de juntar Fragmentos de momentos desatentos não Dá jeito de colar Falta a peça, peça, coração No puzzle de armar Não dá pra juntar Não dá pra colar Mesmo que eu erre o enredo, a canção A história de alguém Mesmo na febre da imaginação Fique com, fique bem Fique com, fique bem Coração, ficção Coração, ficção Coração, ficção Fique com, fique bem Fique bem, fique bem Fique com, fique bem Fique com, fique bem Fique com, fique bem Fique com, fique bem Coração, ficção Fique com, fique bem Coração, ficção Coração, ficção Fique só, fique só, fique bem Coração, fique só, fique só, fique só